Música Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã. O assunto de hoje é Jesus antes da pessoa lhe pedir algum favor. Já leia em seus olhos as suas necessidades. Aleluia! Aleluia! Cristo venceu a morte e em três dias depois já estava ressuscitado. Garantindo a nossa ressurreição, aleluia! O evangelho de João proclamado na mesa de hoje narra um fato lindo. Jesus aparece em alguns apóstolos, mostra seu poder com a pesca milagrosa e mostra seu coração bondoso. Que gosta de fazer o bem a seus amigos, ouça-o. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 peixes grandes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor Jesus. Aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Quem disse a Jesus que os seus apóstolos estavam com fome para esperá-lo com pão e peixe assado na brasa? É que a pessoa de coração bom, cheia de ternura, não espera que o outro lhe implore com favor. A pessoa de bom coração já lê nos olhos do amigo as suas necessidades e precisões. Amém. Amém. Aleluia. Amém.